Alô, mineiro, eu quero ouvir o dito de você Eu quero ouvir o dito de você Começa a decisão da 15ª Copa Petronita E o futebol dá quebrado em forma Termina o primeiro tempo aqui no CNDC Petronita Placar do jogo Nova amizade zero Nossa Senhora também zero Gol! Doa nova amizade! Não tem perdimento não! O que é isso? O que é isso? Termina a 15ª Copa Petronita, aqui no CDC Petronita. O time da nova amizade é campeão. Parabéns ao time da nova amizade, parabéns ao time da nossa hora parecida. É campeão, é campeão, é campeão. Mas graças a Deus, um lance feliz do Natan, colocou a bola para o Juninho, que fez um lindo gol e nós saímos com a vitória. Jogo pegado, muito truncado, né? Jogo truncado, pensei que o jogo ia ir para o tempo. Mas graças a Deus, o Juninho fez o seu primeiro gol e ainda ajudou nós na final. É isso aí, Tiago, obrigado pela entrevista. Fica com o Juninho, da equipe Nova Amizade, que acaba de conquistar a 15ª Copa Petronita. Juninho, fala pra gente aí do jogo aí. Ah, só deu o nóis no jogo, né? Nós vamos xingar um pouco, mas eu fiz o gol aí e nós vamos vender cachaça agora até amanhã. Eu já passei por quase tudo nessa vida Em matéria de guarida, espera nunca pra mim